Nesta última semana, como vocês podem observar no gráfico aqui da CoinMarketCap, o token da Gala Games disparou em mais de 40%. E eu imagino que você mencionaria que isso tem correlação com o aumento do Bitcoin. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Exatamente no mesmo período que o Bitcoin começou a subir, ele pegou um monte de token e falou, vem comigo. E cerca de mais ou menos dois meses atrás, eu fiz esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela, onde os fundadores da Gala Games acusaram-se de roubo. Olha só, mais de 130 milhões de criptoativos desviados e por aí vai. Adivinha o que aconteceu? Nesse período, o token despencou mais ainda. Foi o momento que eu fiz o vídeo para vocês. E foi o momento que eu apresentei, inclusive, a resposta da empresa. Eu falei para vocês que era um holder de Gala, porque a Gala passou por um problema. Eu até associei esse problema à própria Uemix. E quando a Uemix sofreu um problema, foi junto com a Daxa, que é a justiça coreana, ela lutou, ela provou isso, provou aquilo, continuou com as parcerias e vida que segue. Ela teve seu pump número 2M, caiu, teve seu pump de novo agora. A Gala Games não é que seja o mesmo problema, mas você tem que aprender a analisar isso. Às vezes, quando um token cai, pode ser uma oportunidade, desde que você enxergue potencial recuperação nesse token. Isso serve para a Gala, isso serve para qualquer outra criptomoeda. Eu me atrevo a trazer só conteúdo do GameFi para vocês, mas em momento algum eu me excluo de acompanhar Bitcoin e Ethereum. Eu acho que se a gente está nesse universo da Web3 de jogos, se você não acompanhar Bitcoin e Ethereum, realmente você vai ficar um passo atrás. A Gala Games tem o potencial que a Uemix tem? Em minha opinião, não. Nem o da Marblex. Eu vou explicar o porquê. Na minha opinião, a Gala é uma gigantesca empresa que traz conteúdos muito bons, como vocês estão vendo aí na tela. Ela tem o seu próprio Marketplace. Se você observar alguns jogos como Legacy, Champion Arena, Poker Goal, já foi tudo lançado. E tem outros que vão vir também. Jogos bons, inclusive. Eu estou aguardando Legend Reborn, estou aguardando Mirandos. Eu já adquiri o meu NFT do Les Expeditions. Ou seja, tem jogos bons. Mas ela é uma empresa que, se você perceber bem, ela, Gala, ela não é de fazer muita fusão, muita parceria, muito isso, muito aquilo. E só tem um detalhe dela para a Marblex e para a Uemix. Essa empresa, a maioria dos jogos, você precisa de um NFT. Por exemplo, se você olhar aqui agora, todo dia, literalmente todo dia, eu ganho um pouquinho de token. Às vezes 14, 20, 30, às vezes 100, às vezes mais, menos. Todo dia eu ganho token da Gala Games. Então, os jogos, eles pagam. Mas, na maioria das vezes, você precisa ou de um NFT, ou você precisa de participar de um evento que eles fazem nas redes oficiais dele, para você poder ganhar um NFT. E, com isso, ter chance de farmar o token. É uma plataforma oficial? É. Mas o crescimento dela depende de vários fatores. Um desses fatores sempre vai estar associado aos principais tokens, às principais criptomoedas. O Bitcoin aumentou, carrega a grande parte. Isso é bom para o mercado. O Bitcoin aumentou, não é bom para a Gala Games. Nem é bom para a Uemix. Nem é bom para a Marble. Isso é bom para tudo. É bom para o comércio. É bom para tudo. O Bitcoin aumentou, é bom para tudo. Então, já associa isso para você, que fica bem simples. Agora, falando do potencial da Gala, vai depender exclusivamente de um maior aumento? que eu acredito que possa acontecer um maior aumento. É uma opinião particular minha. Se você for levar isso a ferro e fogo, pode acabar perdendo dinheiro, né? Porque tudo é um risco. Mas tem jogos com potencial para isso. O que acontece, por exemplo, o Champion Arena lançou, teve um hypezinho. Um hypezinho já foi de ralo, o hypezinho, né? Está jogando, Seth? Estou. Estou jogando ainda. Daqui dos jogos que ela tem, para mim, o mais legal que tem, na minha opinião, é o Spider Tanks. É um PVP maneirasso, mano. Para lá e para cá, para lá e para cá, entendeu? O público de MMO, galera, é um público muito grande. É um público muito gigantesco. Sacou? Eu sinceramente não entendo porque... Ah, The Walking Dead. Pô, legal. Mas ainda assim, tu entendeu o que eu quis dizer, né? Não é um MMO que você tem ali um mago, um guerreiro. Eu não estou dizendo que é o melhor nicho. Eu estou dizendo que, mano, colocasse um MMOzinho aqui. Ah, mas a MMO tem bot. MMO tem isso, tem aquilo. Eu sei que tem. Mas fala para mim. Fala se a Barblex não começou com... Na Web3 foi MMO. O E-Bix começou, continuou e vai continuar. Porque é o carro-chefe. Então, se você pudesse apontar alguma coisa para mim que está faltando aqui na gala. Eu apontaria um MMO, legal. E apontaria uma... Tipo assim, Champion Arena é free-to-play? É free-to-play. Para você free-to-play ganhar token aqui, meses jogando, filhão. Meses. Se que é que meses você vai conseguir ganhar alguma coisa. Então, acaba afastando um público que, de repente, não tem como investir financeiramente, mas tem como, naturalmente, fazer publicidade da plataforma. Lançou um jogo da OEMIX que, cara, o cara só vai ganhar um token, mas ele está jogando. E aí, ele falou com um coleguinha do grupo do WhatsApp, ele falou com outro coleguinha dele do Telegram, ou ele falou com um coleguinha dele que, entendeu? Estou nesse jogo novo. Publicidade. Eu acho que o que falta para a gala para estourar o token é publicidade. Se você puder colocar algum comentário do que você acha que falta para a gala, cara, para mim é importante, porque eu sou um holder de gala, entendeu? No vídeo anterior eu falei isso, não escondo isso de ninguém. Então, para mim, é muito interessante porque, às vezes, eu não enxerguei algum detalhezinho. E aí, muitas pessoas perguntam, caramba, 42% de aumento, isso não é quase nada. Eu não falo isso para mim, não, porque isso é muito dinheiro. Taxa Selic, ela, no momento, é 12,75 ao ano. Ao ano. 40%. Se você tem R$1.000, você teria R$400 a mais. Se você tem R$10.000, você teria R$4.000 a mais. Então, é muito dinheiro. Uma coisa que eu diria para você que você vai me perguntar assim, então vale a pena comprar ou não? Eu vou dizer uma coisa que você vai entender o que eu estou falando. Isso vai mudar muita coisa na sua perspectiva de criptomoedas. Escolhe cinco. Escolha cinco criptomoedas. E assuma o compromisso de acompanhar elas. Diariamente, você tem que acompanhar elas pelo menos durante duas a três semanas ou um mês. Você vai acompanhar, beleza? Dessas cinco, em algum momento, ou em alguma, você vai observar que ela cai por isso. Ela sobe por aquilo. De novo. Caiu por conta disso. Subiu por conta daquilo. Caramba. De novo. E aí você vai começar a achar que entendeu como funciona. ao invés de seguir qualquer streamer, qualquer youtuber, qualquer... Não, não faça isso. Você pode fazer isso sozinho. Você segue o streamer, o youtuber, seja lá quem for, para potencializar algo que você não percebeu. do contrário, é você ali acompanhando o que você vai enxergar o momento certo de, por exemplo, comprar ou vender. Quando você enxergar o momento certo, ainda assim, não é 100% certo, tá? Pode dar errado. Salles, fala uma coisa tua que deu errado que você comprou aí cripto. O Emix. O Emix. Ó. Obrigado, papai do céu, porque o Emix, o Emix mudou a minha vida, né? Então, quem me sabe da época do Mefor, sabe que meus amigos sabem que eu sempre comprei o Emix. Então, eu acho que eu sei o momento certo. Sacou? Eu acho que eu sei. Aí, recentemente, o Emix é 2 e pouquinho, eu falei, bom, não é o momento, porque eu acho que eu sei. Só que a gente não sabe tudo. Não sabe. Porra, o Emix decolou, eles fizeram um monte de parceria antes do lançamento do Night Cross. Sacou? Decolou, já tá 5,50. O Bitcoin aumentou. Bitcoin aumentando. Ethereum. 5, 10, 20 parcerias novas que o Emix fez. Validadores novos. O Emix subiu, irmão. E aí, perdi passagem? Complicado, né? Então, mesmo quando você achar que sabe, vai ter momentos que você vai errar. Errar. Caramba, vou esperar um pouco mais, um pouco menos. Por isso que não é bom você acompanhar um único token. É bom você acompanhar pelo menos 5. É a mesma coisa quando a pessoa chega e fala, ah, eu tenho, Salles, eu tenho tanto de dinheiro. Não sou contador, não sou economista, não sou, sou nada, irmão. Mas uma coisa, eu não sou burro. Tipo, tudo que eu tenho, eu vou colocar só aqui. Ah, Salles, então quem guarda tudo no único lugar é burro? Cara, eu não vou chamar uma pessoa de burra, concorda comigo? Mas vamos supor que tudo que tu tem tá aqui. Deu ruim naquilo ali, irmão, tu perdeu tudo. Roubaram, tu perdeu tudo. O governo faliu, tu tinha só naquilo ali, perdeu tudo. Bloquearam, bloquearam? Tava tudo ali, perdeu tudo. Então, cara, diversifica. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá e um pouquinho lá. Eu demorei pra entender isso, demorei muito pra entender isso. Quando você tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, ah, mas nesse aqui eu ganho mais, nesse aqui eu ganho menos. Vou colocar tudo aqui? Não. O aumento de um compensa o outro, que compensa o outro e que nada paga a sua paz, tranquilidade de se der merda aqui, você tem aqui. Se der merda aqui também, tu tem aqui. Deu merda em dois, tu ainda tem aqui. Agora, cara, se tu tem tudo que tu tem num lugar só e deu ruim, mano, acabou tua vida financeira. Eu nem imagino o pânico que deve ser pra pessoa que trabalhou a vida inteira aqui, lutou, que fez isso, que fez aquilo e acreditou só numa única parada. Existe aquele que vai fazer isso, de colocar todo o seu dinheiro em alguma coisa só e, de repente, foi um sortudo que só aquilo ali foi o que mais valorizou no planeta. Mas, concorda comigo que o risco é maior. Então, é a mesma coisa criptomoeda. Eu acompanho Galagame, eu acompanho o Emix, eu acompanho o MBX, eu acompanho vários tokens GameFi. Eu não saio muito do GameFi, não saio. Às vezes, eu participo aí de um ICO, um IDO muito louco de meme coin. Caramba, meu irmão, que às vezes dá até raiva de não ter participado, porque esse estoque do nada é história e do nada morre. Mas, pra quem acompanha, tu só precisa daquele primeiro momento. Dali diante, partiu pra próxima. Meus amigos, um beijo, eu vou continuar jogando os jogos da gala. Aqui no canal eu trago muito mais conteúdo da OEMIX, mas a gala também tem bom potencial. não esqueça de comentar o que você acha que ela precisa fazer pra melhorar. Eu acho que é a publicidade. E colocar um MMO, algum jogo hypadão dentro da plataforma, entendeu? Porque se eles colocam um jogo hypadão, a pessoa que tá dentro da plataforma, ela pode ter interesse em olhar os outros jogos. Porra, cara, isso é evidente. Tamo junto, hein? Fui.